Oi, jovens! Andei sumido, né? E acabei voltando justamente nessa época de eleição. Eu tô falando isso porque eu moro aqui em Ipanema, em frente a uma praça. E tem um imbecil de um candidato que colocou um carro de som bem aqui em frente do meu prédio. E esse carro de som fica com o som ligado, tocando uma merda de uma musiquinha escrota no volume máximo. Não há quem aguente aquilo. Eu não sei, eu acho que ele pensa que as pessoas acham essa musiquinha escrota dele uma maravilha. Eu acho que ele pensa que quando as pessoas ouvem a música, elas raciocinam assim. Que candidato interessante, uma musiquinha tão bonita, num volume tão alto, justamente na hora que eu tô assistindo meu filme. Tá me atrapalhando um pouco, mas esse candidato é muito interessante, muito simpático. Ele merece meu voto. Acho que eu vou votar nele. Ela vai tomar no olho do seu cu. E sabe o que é pior? O pior é que tem babaca que vota nesses filhos da puta. Se o seu candidato, ele suja a tua rua, coloca som alto pra te incomodar, incomoda a tua paz, o teu sossego, o teu bem-estar, não vota nesse filha da puta. Não vota, porque com certeza, depois que ele for eleito, ele não vai respeitar o povo. E os papeizinhos, hein? E os papeizinhos com a carinha do filho da puta lá? Aquela carinha de paisagem. Todos eles com aquela carinha assim. E agora tem os cavaletes e os cavaletes na calçada. Você não consegue mais andar na calçada. Você tem que desviar daquelas caras gigantes, tudo dando risada pra você, pedindo voto em mim, voto em mim. Eu não saio mais de casa. Eu não saio. Aliás, eu só saio em extrema necessidade. Eu só saio de casa pra ir na praça jogar dominó ou dar comida pros pombo. E quando você chega na praça, que vem aquele rapaz muito simpático entregando os papeizinhos, ganhando 10 real por dia pra entregar aquela merda pra você. Por favor, posso lhe entregar um santinho do meu candidato? Ele dá a olha pra você e fala, esse é bom, vote nesse. Todo mundo pega essa merda desse papelzinho, amassa. Eu jogo no lixo. Agora tem muita gente que joga no chão. Joga ali, em porcalha tudo. Entope esgoto e tudo. E todo ano é a mesma merda. Ontem, por exemplo, eu fiquei uma hora e meia parado no trânsito, no engarrafamento, sabe por culpa de quê? Por culpa de uma carreata de um débil mental desses aí. Jogando papeizinhos, fazendo uma zona danada. Um monte de babaca buzinando, feito uns alucinados, jogando papeizinhos pra tudo quanto é lado. Porque agora os candidatos deram pra dar megafone pros caras ficarem fazendo propaganda deles aqui na rua. Então aumenta a barulheira. Sabe o que é que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de pegar a espingardinha de chumbo e ficar aqui na... Como diz o meu neto, dá uma de camper. Eu não sei que merda é essa, mas eu vou dar uma de camper. Pegar a espingarda e ficar aqui dando tiro na bunda desses caras do megafone pra ver se essa barulheira acaba. Eu moro no décimo segundo andar. Eu tenho que conviver com essa barulheira. É barulho na sala, barulho no quarto, barulho na cozinha, barulho pra todo lado. Quando sai na rua é papelzinho no chão, papelzinho pra todo lado, papelzinho que te enfiam pela goela. Parece que eles não querem que você vote neles. Mas o povo, o povo, o povo, o povo... Olha, eu vou falar uma coisa. O povo é burro. Eu sou o povo. Eu tô aí no meio dessa turma. O povo é burro. O povo vai e vota nesses babacas. Nesses bandos de ladrões e de bandido quadrilheiro. Querem se eleger só pra se aproveitar da situação. Quer votar direito? Veja os nomes dos candidatos. Faça um levantamento. Vê qual é a proposta desse candidato. Vota direito, porque tem gente boa nesse meio. Não é só bandido. É certo que a maioria é bandida. A maioria é pilantra, de safado, de larápio, ladrão e sem vergonha. Por falar em nome, eu falei em nome agora... Sabe que eu vi os nomes de candidato que dá pra fazer um time de futebol. Mas um time de futebol é de puteiro. Vou até ler aqui. Tá aqui o nome dos candidatos. Olha só, na defesa. Na defesa é... Já pensou esse ataque aqui? Xochota abre a perna, Márcio do Pau Preto passa reto. Dá pra votar nessa gente, meu? Dá pra votar num time desses? Mas agora aguenta aí que eu vou... Eu vou dar um recadinho pra eles e vou usar a mesma arma deles. Olha aqui. Tá? Olha só. Ei, seus filhos da puta! Por que é que vocês não enfiam essas bandeirinhas no cu, hein? Não vão tocar essa musiquinha no puteiro que a mãe de vocês trabalha? Por que é que vocês não vão jogar papelzinho na puta que eu traio, hein? Cambada de arrombado, filhos da puta! Vou arrumar o que fazer em vez de ficar atrapalhando a vida dos outros, seus porra! Tá pensando que meu ouvido é penico? Para com isso, seus cornos! Vocês vão ficar muito puto da vida. Ah, meu dado que pediu pra falar pra vocês, pra clicar aqui não sei aonde. Bom, vocês devem saber. Clica em algum lugar se você gostou. Se você quiser favoritar também, clica não sei aonde. Clica em qualquer lugar. Se vocês quiserem se inscrever também, clica em qualquer lugar também. Também não sei aonde. Ou seja, vai clicando nessa merda aí que vai aparecendo tudo. Eu vou... Vou cantar. O meu vizinho tem um gato impertinente que não sai do meu telhado, incomodando toda a gente. Fica ameando e convidando a minha gata para um namoro que não ata e nem desata. Que pirata! Miau, miau. Quando ele dá o bote, ela foge e se esconde. E a noite inteira fica nessa agonia, fica nessa choradeira, até o raiar do dia. Miau, miau. Diz que eu sou gostoso. Hehehehe. Tchau. Tchau.